...também, né, ele é um dos diretores do Bom Malandro, um dos diretrizadores da primeira Maratona Carioca de Braz, ela, professora da Casa de Dança Carlinhos de Azulis, integrante da companhia, com vocês, Soutinho da Marvala, Rodrigo Marques e Carol Benavala. Segura, segura. É só virar de um castigo com o vestido no marceiro, e acho que só vocês são seres, e o nome é Deus do chapado, vai negar, não sei ver o que eu faço, eu vou ficar lá atrás, eu vou erguer os lados, porque ele vai fazer o que eu não vou me rolar, Espírito de neguinho, você sabe como é, Sigo do fogo, aberto o mar, cheiro do fogo, um sofado na regola, o escuro batidão, Isso aqui não serve o mar, você pode passar pela manhã, vi ajo mais um esperto, para não me passar a pé, O que eu faço a pera, tudo é, viva o seu velho, nessa parada meu escuro, e isso aqui vem, nessa conversa, eu saí pra viajar, não tem alguém aí? Eu saí pra viajar, e fui longe tá aqui, a minha gente começou no mundo do tom, E se agora eu tô assim, eu vou passar por um jacão, eu faço M-A-M-C, E-M-R-O-S, você se deve mais porque eu tava ali Vamo pra gravar todo mundo, a gente vai refletir Um T-A-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S Eu vou ouvir das pessoas, com esse bichinho Cascudos, os cinco anos, sobre a sua P, 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 P. P, 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 P Vou alcançar no peito, mas não sai do peito Se você for grava-lava, a viola securada Pra administered pra família que se sentia com aanı Essa gente vai ouvir, pra apontar garo na frente Tu já roubei, a vida é assim Gente aqui tá, aqui não tá, quero ver Pode mais, você vai me levar e quero ver Simbora, eu quero ver Se tem um cababão aí em Recife, né? Se tem um homem aí no Caramai, né? Se tem um homem aí na cara e no ar, né? Tem! Se tem um pai do pai do lábio, né? Se tem um namoro, vai mexer o canto, né? Se tem um pata, rosa na barriga, né? Se tem um sonho lá e na terra, né? Se tem tanto faria me enxergar e superou de novo e a jura de novo mais Essa jogada na esquerda, não põe no seu pai Aperta aquela cara e me dá tudo tão ruim Mas se essa mulher vai perder, eles viram o céu Porque aqui eu tenho a altura, nós não tenho a misericórdia Vindo de cadeia, vou ver o lado, fala certo Aperta aquela cara do jeito que for Conta na porta, por favor Apertecer no juízo final Apertecer na madrugada do fundo Sou meu quintal Aperte meu celular, você é meu hospital Aperte a conversa que não tem lugar, não tem lugar Aperte a conversa que não tem lugar Aperte a conversa que não tem lugar Aperte a conversa que não tem lugar O que é que você paga? Aperte a conversa que não tem lugar Vem, 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 vem Aperte a conversa que não tem lugar no som Pernatural, sempre queira, e paquenamente Eu não quero entrar em sedição Olha no bando, cante cidades Acostumado pra dizer Para ver com a acreditância Eu sei que eu amo a acreditância Mas o Caril levanta, aica do Converte Deus, 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 Deus Da respects Danea do Converte No Compagador Aplausos Aplausos Aplausos